Música Lote 42 na tela Saúde, nem nada 1.8 15 e 6 é leilão Olha, amarelão bonito 19 mil e 500 eu tenho Rapaz do céu É meu, ô louco A Copa do Mundo está chegando, né? É Copa do Mundo Beleza É, vai ficar legal, meu Ô louco 19 mil e 500 eu tenho de oferta Quem dá mais? 19 mil e 500 eu tenho 1.8 15 e 6 é leilão 19 mil e 500 Por enquanto Quem dá mais? 19 mil e 500 eu tenho A oferta 19 mil e 500 eu tenho E se não mais estou pegando o lanche Condicional Dole uma 19 mil e mil 20 mil e 500 eu tenho de oferta 20 mil e 500 eu tenho de oferta 20 mil e 500 eu tenho E se não mais estou pegando o condicional Dole uma 20 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto 21 mil 21 mil reais eu tenho de oferta 21 ainda é condicional 21 eu tenho de oferta e se não mais estou pegando o condicional dou-lhe uma 21 e 500 eu tenho e se não mais estou pegando o condicional dou-lhe uma 21 e 500 eu tenho a maior oferta por enquanto 21 e 500 22 mil 22 eu tenho de oferta por enquanto quem dá mais 22 eu tenho a maior oferta por enquanto 22 mil reais eu tenho de oferta não mais estou pegando o condicional dou-lhe uma 22 e 500 eu tenho oferta 22 e 500 eu tenho 22 e 500 oferta por enquanto e se não mais estou pegando o condicional dou-lhe uma 22 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais estou oi 23 23 23 eu tenho e se não mais eu vou ver dou-lhe uma 23 mil reais perda por enquanto 23 eu tenho e se não mais e 500 23 e 500 eu tenho e vou vender dou-lhe uma 23 e 500 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas 24 mil reais eu tenho de oferta vou vender dou-lhe uma 24 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto, e se não mais Eu vou vender, dê-lhe duas E quinhentos Dê-lhe uma 24 mil e quinhentos eu tenho de oferta 25 mil 25 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dê-lhe uma, 25 mil reais Eu tenho de oferta por enquanto 25, 25 eu tenho E se não mais eu vou vender Dê-lhe duas E 25 mil reais É venda Lote número 55 É meu Corsa Hatch Max 1212 Tá na tela, tá sem chaves Tá aí ó 11 mil e quatrocentos reais é do Pedersini 11 e quatro Santos eu tenho por enquanto 11 e quatro e quem dá mais 11 e quatro Santos eu tenho por enquanto 11 e quatro é o lote número 55 Corsa Hatch Max 1212 e 6 e 8 12 mil, 12 é do Sérgio Werneck, 12 mil reais Eu tenho por enquanto 12 e 2 e 4 12 e 4 Santos eu tenho 12 e 4 e 6 12 mil e seis Santos eu tenho de São Bernardo Olha aí E oito 12 e 8 Santos eu tenho de oferta por enquanto 12 e 8 12 mil e oito eu tenho 13 mil 13 e 13 mil do Geramil 13 mil reais eu tenho 13 e 2 13 mil e 200 eu tenho 13 e 2 e quem dá mais É o lote número 55 Max Corsa Hatch 1212 13 e 4 e 6 agora 13 e 6 Santos eu tenho 13 e 6 do Pedersini 13 e 6 Annelise 13 e 6 Geramil 13 e 6 Santos eu tenho o brinco do 13 e 6 13 e 6 Santos do Lima 13 e 8 13 e 8 Santos eu tenho 13 e 8 do Lima 13 e 8 Santos eu tenho 13 e 8 oferta 13 e 8 Santos eu tenho 13 e 8 Ainda condicional Do Lima 13 e 8 Santos eu tenho o brinco do 13 e 8 Oferta no Corsa 14 mil 14 e 14 e 14 condicional Do Lima 14 mil reais eu tenho o brinco do 14 Oferta E se não mais E 200 14 e 2 é condicional Do Lima 14 e 2 eu tenho o brinco do 14 e 2 Oferta E se não mais BIPVA Fala Do Dole duas E 14 mil e 200 reais E 4 14 e 4 condicional Do Lima Porque se me der 14 e 6 eu vendo Já tem e vou vender Dole uma 14 e 600 Eu tenho o brinco do 14 e 6 Oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E 14 mil e 600 reais É de Samba Londres Já era Vendido O que que aconteceu aí Agora os caras vão cantar só assim Palmeiras não tem mundial Palmeiras não tem mundial 4 a 0 no peixinho Destruímos o lambari hoje mano Chupa peixe 14 e 14 e 14 E santos 13 mil e 6 eu tenho 13 e 6 eu tenho 13 e 6 e 8 13 e 8 Oferta por enquanto Não mais 13 mil e 8 Oferta por enquanto 14 mil 14 mil reais eu tenho E 200 14 e 2 eu tenho de oferta Quem dá mais 14 e 4 14 e 4 14 e 4 santos eu tenho É uma oferta por enquanto E 6 eu tenho 14 e 6 santos eu tenho de oferta Quem dá mais 14 e 8 14 e 8 santos eu tenho de oferta Não mais 14 mil e 8 eu tenho Dole uma 14 mil e 8 santos eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas E 14 mil e 8 santos reais E se não mais É venda Lote 8 5 Ponto atrativo 11 e 12 Ele não 600 reais Referente a logística O trambulador está danificado Número do motor danificado Se necessário Remarcação é por conta de quem comprar Olha eu queria um Por gentileza Pode ser um Torresmo Ou aí sim É Aqui Torresmin do Beto Mendes Aquele dia foi bom Pode trazer uma pinga também Que eu tomo Do jeito que está Só comemorando 17 e 8 santos eu tenho de oferta Está aí Vale o atrativo E os idosos de leilão 17 e 8 santos Alferno do brinquedo Não mais 17 e 8 eu tenho Dole uma 17 e 8 santos eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas E 17 mil e oito 18 mil Dole uma 18 mil reais Dole dois eu tenho Dole uma 18 e dois eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas E 18 e quatro eu tenho E vou vender Dole uma 18 e quatro eu tenho E seis também eu tenho E vou vender Dole uma 18 mil e seiscentos eu tenho A maior oferta Por enquanto E se não mais eu vou vender 18 e oito eu tenho E vou vender Dole uma 19 mil reais eu tenho E vou vender Dole uma 19 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas E 19 mil reais A maior oferta É venda 15 mil e oito Eu tenho 17 mil 17 mil reais eu tenho de oferta E quatro 17 e quatro eu tenho É a maior oferta Por enquanto Seis 17 e seiscentos eu tenho A maior oferta Sinistro Pequena monta E 32.01010 de leilão Está na tela 18 mil reais e doiscentos eu tenho 18 e quatro 19 e seis eu tenho 19 e seiscentos por enquanto A maior oferta Não mais 19 e oito 19 mil e oito Eu tenho A oferta por enquanto Não mais 19 e oito A oferta Quem dá mais 19 mil e oito A maior oferta por enquanto Não mais 19 e seiscentos eu tenho E vou vender Dole uma 19 e oito Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas 19 mil e oito E se não mais É venda